Fala comigo meu povo, vocês estão bons ou não? Pessoal, fechando a adubação nossa aqui, aqui eu estou no talhão de variedade poeiras e aqui de cima também a adubadeira no topazo aqui, no outro talhãozinho topazo. Finalizamos aqui a adubação nossa aqui agora, estou fechando a última rua ali. Tempo, arma a arma, chuva a mãe não está querendo. Esse ano estou trabalhando aqui com o nitrogenado 270012, baixei o potássio porque meus potássios estão altos na análise, então é importante você estar fazendo a análise, então resolvi trabalhar com o 270012, a adub da Nutrem. Primeiro ano que eu trabalho com a adubação deles, é uréia protegida, vou mostrar para vocês ali agora para vocês estarem vendo. O tempo está seco pessoal, está armando chuva em volta, mas até o momento não choveu, mas segundo o vendedor lá, o adub deles é top, 51 kg de polímero aí por tonelada. Vou ler agora para estar dando uma mostrada para vocês ali no adubo aí galera, só o finalzinho ali já fechando já. Vou ali na frente, dá para vocês verem mais de perto. Mas e aí, me conta aí, vocês já usaram desse adubo aí? O que acha da F-CNC aí? Olha aqui para vocês verem que top, que ele é cheiroso, coloridinho. Estou fazendo o primeiro ano aí, segundo vendedor, que é a adubo top aí, que quem usa aí não para de usar dele não. Responde para nós aí depois, quem tiver usado aí, o que acha da deficiência da adubo. Esse aí é o 270012, protegido, uréia protegida, né, da Nutrem. Valeu galera, forte abraço aí, até o próximo. Curtir aí.